Andou na prancha, cuidado que o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado que o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado que o tubarão vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda